Muitas raças de cães surgiram a partir de cruzamentos com diferentes raças, intencionalmente realizadas pelo homem, e o intuito muitas vezes era criar um cão que atendesse o padrão desejado para determinado fim, seja para as sangrentas rinhas de cães, o trabalho com o rebanho e também para a caça de férias selvagens como ursos, leopardos, javalis, entre outros. Os cães que eram utilizados para caça geralmente eram cachorros de estrutura forte, com mandíbulas poderosas e bastante agressividade. Mas será que esses cães realmente enfrentavam e venciam férias selvagens? Na verdade não eram apenas um, mas vários cachorros que atacavam e atordoavam o animal até que o caçador chegasse e o finalizasse. Mas o único cão seria capaz de confrontar diretamente um predador selvagem como um leopardo, um pitbull, cangal turco, rottweiler, presa canário ou dogo argentino? Qual deles teria a maior vantagem? É isso que vamos ver neste vídeo. Veja até o final que no final tem uma dica importante. Vamos nessa! Pitbull Conhecidos erroneamente por ter um sistema de travamento na mandíbula que quando mordem não soltam mais, o pitbull é uma das raças mais conhecidas do mundo pelo seu físico atlético, crânio grande e bom de briga, além de um histórico extenso de ataques. Mas será que nosso querido pitbull teria alguma vantagem contra o nosso gato pintado? Bom, embora o pitbull tenha uma mordida poderosa e uma agressividade que o faz atacar sem pensar duas vezes, avançar contra um leopardo e esperar causar-lhes algum dano não teria um bom final para o nosso cãozinho. Primeiro porque o leopardo iria imobilizá-lo rapidamente com suas fortes patas e em seguida subjugá-lo com uma mordida típica na cabeça ou pescoço. É simples assim. Não é preciso de muito para provar a inferioridade de um pitbull frente ao leopardo, que tem garras afiadas como navalhas nas quatro patas e caninos de 5 centímetros de comprimento, que penetram profundamente no corpo da vítima. Kangal Turco. Esse com certeza é o cão que mais ilude os admiradores da raça, por acreditarem que força de mordida influencia um combate contra o leopardo. Para quem não sabe, o Kangal Turco é o cão com a mordida mais forte entre os cães. Dizem até que supera a de um leão. Mas força de mordida não é um fator determinante, pelo menos nessa batalha. Uma hiena malhada tem a força de mordida mais forte do que o rei da selva, mas nem por isso você vê uma hiena subjugando um leão com sua mordida. O mesmo vale para o Kangal. Morder qualquer cachorro morde, mas isso não garante que vá segurar o leopardo e impedi-lo de agir. Estamos falando de um predador altamente especializado com uma grande quantidade de músculos, garras afiadas e dentes poderosos. Com 50 a 60 quilos de peso, o Kangal é conhecido por ser um cão corajoso e agressivo, treinado para proteger o gado de predadores, como lobos e ursos. Eles têm um instinto de proteção muito forte e é capaz de avaliar rapidamente uma situação de perigo e agir com rapidez e eficiência para proteger o rebanho. No entanto, o Kangal seria superado em termos de agilidade e tática de combate, e garanta você que a mordida do leopardo impediria o cão de agir. Rottweiler. Outro cachorro robusto e imponente. O Rottweiler é uma raça grande e musculosa com uma aparência intimidante. Eles são conhecidos por sua força, resistência e confiabilidade, o que os torna uma escolha popular como cães de guarda. Quando se trata de combate, o Rottweiler pode ser um lutador agressivo e implacável, mas assim como o Pitbull, não seria um adversário capaz de vencer num impasse com um leopardo. Os leopardos são lutadores imprudentes e quando encurralados, atacam com golpes rápidos que podem causar ferimentos mortais, lacerações e com as garras, estripar facilmente. É um verdadeiro massacre. Presa Canário. Um molosso que impõe respeito por onde quer que passe. Com essa aparência amedrontadora e um corpo nitidamente musculoso, não é difícil superestimar a raça. O Presa Canário originalmente foi criado para a guarda de gado e guarda residencial, e posteriormente veio a se tornar protagonista notório dos esportes sangrentos de lutas de cães. A maneira como os cães brigam é totalmente diferente dos leopardos. Note que os cães possuem apenas as mordidas como forma de causar dano ao oponente. Enquanto um leopardo brigando dispõe tanto das mordidas como das garras, sem falar que os leopardos têm muita força. Além disso, o leopardo evita brigas desnecessárias que possam lhe custar lesões. E um Presa Canário não seria visto pelo felino como um oponente, mas como uma presa. E o que geralmente o leopardo faz com uma presa? Ataca para matar. Dificilmente a vítima sairia com vida. Dogo Argentino Outro cão que também levanta muitas especulações nessa batalha é o Dogo Argentino. Um cão muito conhecido por caçar javalis e onças pardas. Aliás, o longo histórico de cruzamentos que deram origem à raça foi justamente para essa finalidade. Por isso, ele é muito eficaz no que faz, e geralmente é usado como cão de presa ou agarre. Cão de presa é um tipo especial de cão usado na caça para capturar grandes animais como javalis e ursos. E tipicamente são equipados com proteção peitoral para evitar serem perfurados pelos dentes do javali e um colar de proteção no pescoço para evitar lesão no local. É dessa maneira que o Dogo Argentino, juntamente com os outros cães desse porte, evitam lesões quando estão diante de férias selvagens. Sem esses equipamentos, o que seriam desses cães? Um cão como o Dogo Argentino que late agressivo para afastar um leopardo seria eficaz. Os leopardos evitam confrontos desnecessários que podem afetar sua capacidade de caçar, e um cão agressivo e firme faria o felino procurar algo menos barulhento e arriscado. Na verdade, muitos desses cães mencionados, que são ótimos cães de guarda, seriam eficazes em espantar um predador. Mas num confronto direto com um leopardo adulto, eles não teriam muitas chances. Em resumo, embora cada uma dessas raças tenham suas próprias vantagens e habilidades, é importante lembrar que nenhum cão pode garantir uma vitória contra um leopardo. O leopardo é um predador altamente especializado em caçar e matar, com uma grande agilidade e habilidade tática que permite subjugar presas muito maiores do que ele. Mas e você, o que acha? Na sua opinião, qual dessas raças teriam ao menos uma maior chance contra o felino? O cangal? Dogo argentino? Presa canário? Comenta aí embaixo! Ei, se você é um amante de cães, provavelmente já se pegou pensando em como seria bom ter um animal bem comportado e obediente em casa. No entanto, muitas vezes, essa tarefa pode ser desafiadora, especialmente para aqueles que nunca tiveram experiência em treinar um cão. É aí que entra o curso Cão Bem Resolvido. Com este curso de adestramento de cães, você terá acesso a um método controlado e eficaz para treinar seu cão de maneira adequada e segura. O curso foi desenvolvido por um veterinário e especialista em comportamento canino e traz uma abordagem inovadora que ajuda a construir uma relação saudável entre o tutor e o animal de estimação. Além disso, o curso é muito completo e aborda diversos aspectos importantes do treinamento de cães, desde técnicas de reforço positivo até como lidar com problemas comportamentais comuns. Você aprenderá a se comunicar de maneira clara com seu cão e entender suas necessidades, permitindo que você crie um vínculo forte e duradouro com ele. O curso também é muito prático e fácil de seguir, com vídeos explicativos e atividades que você pode fazer com seu cão em casa. Isso significa que você pode treinar seu cão no seu próprio ritmo e sem sair de casa. E se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, a equipe de suporte do cão Bem Resolvido está sempre à disposição para ajudá-lo. Então, se você quer ter um cão feliz, saudável e bem educado em casa, não perca mais tempo e invista no curso Cão Bem Resolvido agora mesmo. É 100% online e você terá acesso imediato. Clique no primeiro link na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!